Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um videozinho no canal Tuval Rallabieri Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Need for Speed Payback Vamos conferir aqui no vídeo, tá gravando Galera, vamos seguir com a nossa campanha aqui de Need for Speed No episódio anterior, o início de gameplay, a gente só viu um pouquinho da introdução do game E agora a gente vai procurar a nossa primeira corrida Temos uma corrida aqui Beleza, vamos definir a nossa rota e vamos para lá Então até a gente chegar lá, se vocês puderem ir deixando seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, agradeço demais Vamos ver o que vai rolar aqui com o nosso carrinho da hora E galera, se vocês estiverem gostando das gameplays, puderem deixar seu comentário aí Eu vou fazer o possível para responder todos, até porque não é muitos Mas todos eles são muito importantes para mim, então deixe seu comentário aí que eu vou tentar respondê-los Beleza, e nossa senhora, o carrinho aqui vai muito para o lado Eu tentei dar uma configurada nessa sensibilidade aqui da direção, mas não achei Nossa, passamos Iniciar R1, beleza Vamos começar a nossa corrida Galera, galera, galera Bora lá Tá, temos que vencer então É o objetivo de uma corrida, né? Vamos sair na contramão aqui Vamos Tá rolando, tá rolando Tá batendo também Nossa, ele é muito Sai muito Caraca Ah, carniça Caraca, jogar esse jogo no controle não tá muito Estamos em quarto E temos que vencer a corrida É uma beleza A chegada lá A gente não vai vencer Vamos ter que começar de novo Fracassou no evento, tá? Tá, vamos Missão fracassada Vamos reiniciar a missão aí Nossa primeira tentativa Faz tempo que eu não jogo jogo de corrida Então, vamos lá Vamos lá Abaixar um pouco o microfone Tá bom Conferida no microfone Isso aí Vamos que agora vai Isso não vai ficar assim, galera Agora sim, né? Agora sim, né? Ah, agora Agora estamos indo Nossa senhora Ele Eu acho muito estranho Essa Essas derrapagens dele Com o freio de mão Muito arcade Muito, muito, muito Eu esqueço de usar o nitro Agora vai, agora vai Fácil demais, fácil demais Muito fácil Ok, nova corrida disponível Ok, estamos aqui Com uma nova corrida Vamos até lá Essa aqui a gente vai Vencer de prima Porque Nós A gente Semo Muito vencedero West Coast Circuito Da Rust Way Nossa Quase Dei de frente Com o carrinho Ali Vambora Galera Vambora Vambora Vamos sair com o nitro Carregadaço, né? Nossa Ele sai tão rápido Esse carro Que é impressionante E se eu tô me perdendo Já com ele Com ele Que é lentinho Assim Imagina com o mais rápido Coceira Eu prefiro usar a frenagem Do que a derrapagem Uh, essa foi boa Nossa senhora Tem um carinha na cola ali Vamos, vamos, vamos Vamos, cara Vamos Acelera essa jossa Meu amigo Cuidado aqui Uh, que perigo Eh, calma lá Acelera essa jossa Meu amigo Nossa Deixamos todo mundo pra trás Pegando jeito Pegando jeito Aqui que é o perigo Ficar travado Nossa senhora No cenário Fácil Fácil Corrida dada Vai até o local Ok, bem-vindos A casa Será que vão dar dinheiro Pra gente comprar um carro melhor Porque Esse coitadinho aqui Tá Tá difícil Caraca Tá aí lá Do outro lado Da pista Mas Conseguimos Tá pensando Tá dando uma conferida Na câmera ali O que Eu não carreguei A bateria dela Vai que, né Desliga Não tá chegando De boinha Aqui Eu ia fazer É estacionar Do lado Ali Mas não Deixaram Eu sou um bom estacionado Um bom estacionador De carro Ok Ganhamos um carro Não Vamos pegar um carro Pra Galera 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 Olha só Essa Brasília Meio véia Aqui, ó Nossa, quase passei reto Aqui Meu Deus Eu vou Eu vou destruir Esse carro Antes da primeira curva Ó, ele é Pelo menos Ele é mais Ele é mais Firme Peraí, galera Aguenta aí Aguenta aí, galera Vou fazer um break Aqui Desculpa aí, galera Meu pai me ligando Vamos seguir aqui Com a gameplay Opa Se quiser entrar Antes aqui Vamos ver Provavelmente A gente vai fazer Uma corrida Inicial Com essa Com esse carro Ou nossa Primeira corrida Com esse carro Topzera Deles, né Então Vamos Vamos ver Sai do O cara vai entregar A guria vai entregar O cara ali Pro Pro maluquinho lá Certeza Absurda Vai nos entregar Basicamente Estão ferrados Agora Com eu Com esse carro Aqui Vocês estão ferrados Ó Vão ver o quanto Eu vou destruir Esse carro E aí E aí E aí Vamos não fazer isso, Jair. Ei, ei, você pensou que eu não estava assistindo ele? Eu sei o que você está fazendo e não é nosso negócio. Eu vou ficar quando a carta vai baixar, lembra? Eu me cansado de esperar. Eu estou cuidando do negócio. Caraca, não vai perder feio essa corrida aqui. O cara bateu em mim ali. Kingsnake, o ponto de vista está chegando. Vamos, vamos, vamos. Vum, 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 vum. O cara está ali na frente. Caraca, não consegui. Caraca, galera, aquela primeira volta ali que me ferrou com a corrida. Os carinhas correm bem. Mas é uma boa... O bom é tipo que a corrida não é tão fácil assim também, né? Eu vou segurar o... Segurar o nitro. Na verdade, talvez seja bem simples, seja bem fácil. Eu que seja muito ruim, né? Mas também essas derrapadas aqui com o freio de mão também não perde muito. Parece que perde muito tempo. Saia fora, cara. Tem que continuar indo. O ponto de vista está chegando, Sidewinder. É hora de deixar Kingsnake passando por você. Não tem problema, Navarro. Quem é isso? Caraca, bicha. O cara veio derrapando ali e me arrebentou quase. Mas essa corrida está sendo melhor. Eu tenho isso. Eu não sei quem você é, Sidewinder, mas você vai negar isso. Os races riggedas estão prontas, Navarro. Tyler Morgan? O que é isso, Weir? Ok, aproveite o vento. Mas lembre-se, eu preciso você vivo. Uh, foi boa. Essa segunda pilotagem foi boa. A primeira foi um fracasso realmente, né? É! Gigs up, Lena. O seu pequeno estudo costou muita gente, muita dinheiro, Tyler. Você só se enganou com a casa. Nós corrigimos essa cidade, as ruas incluídas. Toda corrida, toda a noite de noite, toda a rádio de fora. Está se achando muito, né, guriazinha? Agora, nós não podemos fazer isso aqui. Eu vou te ver em volta. Ensure que ele nunca vai chegar em casa. Ixi! Vamos se ferrar até chegar em casa. Traga o Morgan para mim. Não deixe ele sair de fora. Entendeu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, já temos uma... Uuuuuh... Caraca! Caraca! Caraca, agora conseguimos... Não tem que despistar esses caras. Caraca, agora conseguimos... O que está levando tanto tempo? O cara tem que olhar, mas você vai olhar para ele. Você é melhor. Você é o que trouxe ele. Tchau, tchau. Boa! Um já Elvas... Oh Caraca Caraca Que chato bicho Caras são muito chatos Eu pensei que tinha derrubado um deles Mas será que tem mais de dois Ah no inicio eu achei que era só fugir deles Mas tem que arrebentar os carinhas Então vamos Vamos arrebentar os carinhas então Descubro Ah O Bken A 14 Tem Inclado Como o tempo esgotado Não entendi essa Tipo, tinha dois lugares Pra gente ir, direita ou esquerda Eu peguei a direita Aí o mapa viajou agora Olha, jogo, jogo, jogo Sei que eu sou ruim, mas E esse início aí Que buga tudo Tá, agora eu vou só fugir Você foi raro Vai, vai, vai Fica lá Caraca Beleza, vai pra lá Tem mais um vindo dali Caraca Agora é só despistar aí Eu querendo derrubar os carinha Tá certo Hum Ok After Cars Hmm It's a test Comigo pilotando não Eita Hum Ok, o que que temos aqui? Temos a nossa casita? Talvez É Tá, vamos até a nossa casita Que eu já errei a pista Errei por uma rua só Quase assim Pouquíssima Eita 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 Na nossa casa Vai deixar o carro ali na frente? Meu amigo, deixa na garagem, né? Ixi Caraca bicho Ó E deve ser aquela Mundicinha daquela mulher Não é um cara, é um Japinha Não é a mulher sim, é aquela Aquela mundicinha lá por causa do carro Eu imaginei que era ela E roubou o carro Roubaram o carro ainda Mas são uns cretinos Ou seja, eles não vão dar um carro bom pra gente logo de início, né? Ainda explodiram Ainda explodiram nossa casa Então, estamos sem carro Sem casa Mas temos o celular Deve ter sido a armação dele, explodir a casa, tudo Só pode Seu Claro Tá H GOOD Esa Suiza Convido Meu canal É A fazer B Se eu não me engano nesse jogo a gente vê a gente vai usar vários personagens dirigir com o Driftmeister Mac McAllister. Dê-nos o 411 no Drift, Mac. Ah, certo. É simples, realmente. Apenas saiba em alta velocidade e estarei forte. É isso. Veja aí. Eu não fiz um Drift, mas eu fiz uma batida bem boa ali. Ah, como é que faz Drift nessa... Tá. Três bons Drifts. Eu não consegui fazer nenhum, eu fiz um. Mas eu não entendi como é que faz. Como é que rola esses Drifts? Passa três bons Drifts. Uh. Tá. Entendi. Ah, não é fácil. Você vai me dar alguns vídeos, por certeza. L-O-L. Você apenas loatou? Foram os piores Drifts. Ah, esse foi bom. Como você gostou desse ângulo? O terceiro... O terceiro... O quarto Drift foi um bom, então... Eu... Os dois... Três... Primeiro foi tudo cagada. Beleza. Olha, eu não quero... O cliente sempre está certo. Ok. Você sabe o que? Vamos ir para a minha corrida favorita de Drift. Beleza. Temos uma corrida de Drift agora. Já sou ruim. Galera, eu vou finalizar o vídeo... por aqui. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou tirar ele do meio da pista aqui. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo episódio, a gente segue diretamente daqui. Para a gente fazer uns Drifts muito loucos. Para mim tentar fazer. Beleza, hein? Então... Até a próxima, galera. Valeu!